Ai, 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 estou sentindo um cheirinho Vamos dar tchau pro xixi e pro cocô? O que será que tem nesta fraldinha? O que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois Número um E esse cheirinho É cheiro de pum Eu vou dançando pra cá e pra ali Vou vendo se a minha fralda pesou Se ela pesou só pode ser cocô Se ela molhou só pode ser xixi Lavei mamãe com a tal pomadinha Limpa, limpa e põe nova fraldinha Troca a roupa com todo carinho Pra eu ficar bem limpinho O que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois Número um Esse cheirinho É cheiro de pum Mas a mamãe já quer me pôr no piniquinho Eu sei que agora eu já estou bem grandinho É colorido E eu corro pra mim Toda vez que tem cocô e xixi Quando eu crescer vou ser igual A mamãe e o papai Vou ter banheiro limpinho Com o vaso branquinho Se eu sentir que chegou a hora Ir ao banheiro vai ser mais divertido É o que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois Número um Esse cheirinho É cheiro de pum Se você já percebe que consegue avisar Já sabe que é hora da fraldinha tirar Seja descartável ou de pano Tira logo que o cocô vem chegando Se você já tem cueca ou calcinha Pode parar de usar a fraldinha Se por acaso você se sujar Não tem problema O papai vai te ajudar O que é que tem nesta fralda? É o xixi? É o cocô? O que é que tem nesta fralda? Ela está molhada? Ela está pesada? Número dois Número um Esse cheirinho É cheirinho de pum Então, criançada Quando você sentir a bexiga apertar Já sabe que é hora da fraldinha tirar Se sentir que o cocô vem chegando Pode ir sentar direto no trono Ha, ha Uh!